Oi, eu sou a Ana Clara, sou estudante de Relações Internacionais da Universidade Portugalense e hoje eu vou explicar os processos para candidatura em graduação ou licenciatura aqui na Universidade com concurso especial para estudantes internacionais. Esse concurso é válido para estudantes que não tenham nacionalidade portuguesa. Todos aqueles que tenham dupla nacionalidade ou que a nacionalidade seja de algum outro país pertencente à União Europeia, precisa fazer um outro concurso denominado concurso institucional. É importante ter em conta quem se candidatar como estudante internacional terá sempre esse estatuto, mesmo que durante a frequência do curso lhe seja concedido o Estatuto de Igualdade, Direitos e Deveres. Apenas a aquisição da nacionalidade portuguesa pode mudar esse estatuto. Agora que você já sabe se é elegível ou não, está na hora de escolher um dos cursos da Universidade Portugalense. A Universidade conta com 14 cursos de graduação e um curso de mestrado integrado. Para mais informações, basta entrar no site www.opt.pt e escolher o que desejar. Para ingressar na universidade, basta apenas ter o diploma do ensino médio e o exame de admissão, que pode ser realizado na universidade ou online. Esse exame vai de acordo com a escala portuguesa, que é de 0 a 200, e para ser aprovado na universidade precisa apenas de uma aprovação acima de 95 pontos. Também é possível utilizar o Enem como exame de candidatura. Os únicos critérios são que ele tenha sido realizado nos últimos cinco anos e que o aluno tenha tido uma nota superior a 475 pontos nas cinco áreas de conhecimento. A candidatura é feita online, através do portal de candidaturas da Universidade Portugalense. Basta entrar no site da universidade e clicar no botão que diz candidatura. Preencher corretamente todos os campos do formulário e submeter a candidatura. Além disso, no momento da candidatura, é importante enviar o seu documento de conclusão do ensino médio, uma fotografia e também um documento de identificação. É importante frisar que, apesar da candidatura ser realizada online, no momento em que ela for validada e que o estudante realmente vier a estudar na universidade, essa documentação de conclusão do ensino médio precisa ser aprovada e está de acordo com os critérios da convenção de AIA. Assim que a universidade receber a candidatura, ela vai entrar em contato com o aluno por via e-mail, informando dos últimos procedimentos que precisam ser concluídos e também sobre o pagamento. A candidatura tem sim um pagamento, mas ela é igual para todos os cursos. Além disso, é preciso entregar a equivalência do seu ensino secundário ao ensino secundário português. Parece complicado, mas é muito simples. Não tem que entregar durante a candidatura. Por isso, assim que você chegar a Portugal, terá que pedir numa escola secundária pública portuguesa a equivalência ao ensino secundário português. Basta apenas apresentar o seu certificado de ensino secundário autenticado numa escola pública portuguesa. Aí, obtém os documentos de equivalência. No início das aulas, entregue o documento na Universidade Portucalense. E mais importante de tudo, a Universidade Portucalense está aqui para ajudar você a realizar o seu sonho. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato via e-mail ingresso.pt.pt e não desista dos seus sonhos. Obrigado. Obrigado.